Como é que joga? Como é que joga? Deixa eu aumentar o... Ai, não, não, Oceane, Oceane, para, Oceane, para, Oceane, para, Oceane, para, Oceane, para, Oceane, para, para de ser burra, para, para, Oceane, pensa, como é que você vai fazer isso aqui? Tá, pronto, como é que joga? Ai, ai, luz forte, luz forte, chat. Ai, os peixinhos, mano, que bonitinho. Cara, a gente está indo muito fundo. Nossa, que jogo bonito, velho, que coisa linda. Eu quero mudar o título da live, eu quero colocar a aula na aula, mano. Olha, sou eu, chat. Vocês estão vendo? Ali, no meio, são vocês, vocês estão dentro de mim. Como vocês se sentem dentro de mim, chat? Como faz? Mergulhar? Ah, que legal, cara, que bonitinho. Ai, que coisa linda. Cara, que lindo. Olha, que legal. Não, mas eu quero ir embaixo. Ai, a gente vai ver o peixão, olha. Eu posso, nem fudendo, cara, eu posso. Nossa, cara, que legal, velho. O que é isso? O que é isso? Olha a nossa bundinha, vocês viram? Calma, calma. Esse flip. Dá pra passar ali? Não? Oh, dá. Calma. 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 Eu sou pra boa, mano. Eu sou pra boa, chat. Eu tô muito bem estalhada. Olha, mano, o pau da água, velho. Aw, mano, isso é muito legal. Cara, eu quero ir muito bonitinho. Eu adoro coisas de água. Cara, olha as plantinhas. Você mentira. Tipo... Ah não, esse aqui ficou depresso, mano Tava mais bonito antes O que faz aqui? É o cu O cu da água brilha, gente O que serve isso, mano? Ai, não, 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 não Que porra é essa, mano? Não, 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 não Mas eu nem olhei tudo Não Nossa, que lindo Cara, que foda Que foda Cara, que incrível Não sabia que era tão bonito Dentro de mim, chat Nossa, não sabia que dentro do meu cu Era tão bonito